Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui. No vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo entre a Fiat Strada cabine dupla versus a Chevrolet Montana cabine dupla. Qual dessas duas compensa você comprar? Os pontos positivos de uma, pontos negativos de outra. Nós vamos mostrar capacidade, desempenho, consumo, de cada uma delas, conversar bastante para você fazer uma boa escolha. Então bora para o vídeo. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro com o Bonani 15, você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o Bonani 15 você ganha 15% de desconto. Bora para o vídeo. Pessoal, como a gente sabe, a Fiat Strada foi inovadora nessa questão de uma picape média compacta, certo? Então ela é menorzinha, quatro portas, cabine dupla, tudo certinho, nesse quesito. A Fiat Strada foi a primeira. Depois a Chevrolet veio com a Chevrolet Montana, trazendo essa mesma proposta. Lógico, a gente tinha antigamente, pessoal, a Renault Duster, que combatia com a Toro. Mas aí depois que fez a Fiat Strada, que foi inovadora, em questão de vendas, ela vende demais. E a Montana quis fazer isso. Tanto que a Montana, hoje em dia, não existe cabine simples, é somente a cabine dupla. E qual das duas compensa mais você comprar? Vou fazer um comparativo mostrando elas 2024 0km. Se você está pensando em comprar, uma 0km. Primeiramente, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, já de início. A Fiat Strada, ela vende mais. Então o comércio dela é melhor. A Chevrolet Montana chegou no mercado, deu aí uma reestilizada totalmente, ficou bem legal, na minha opinião. Ficou bonita, ficou com um motor legal, bacana, que eu vou mostrar para vocês aqui. Porém, ela não está vendendo tão bem, igual a Fiat Strada. Então, nesse ponto, já quero deixar claro, a Fiat Strada, cabine dupla, ganha no mercado. Para fazer essa comparação, pessoal, dá uma olhada aí nas fotos. Eu coloquei a Fiat Strada modelo Ranch, que é uma das topos de linha, certo? Ranch ou então a Ultra, mas eu coloquei a Ranch para vocês aqui, certo? E a Chevrolet Montana, eu coloquei a Montana Premier, que também é topo de linha. Primeiramente, pessoal, vai acompanhando as fotos aí. A Fiat Strada, esse modelo Ranch, ela possui motor 1.0 turbo de 130 cavalos de potência e um torque de 20,4 kgfm. E o câmbio dela é o CVT de 7 velocidades. Já a Chevrolet Montana, ela possui motor 1.2 turbo, que é o mesmo motor equipado na Chevrolet Tracker. Ela tem uma potência de 133 cavalos de potência, certo? E um torque de 21,4 kgfm. E câmbio automático de 6 velocidades. O que a gente consegue perceber em relação a essas duas é o seguinte. A Chevrolet Montana é um pouquinho mais potente do que a Fiat Strada, porém, é muito relativo, é bem próximo. O motor 1.0 turbo da Strada é 130 cavalos de potência, então muda muita pouca coisa. O torque dela é um pouquinho maior, só da Chevrolet Tracker. Só que tem um porém. A Strada, ela tem um câmbio automático de 7 velocidades. Então, na Strada, você vai ter um desempenho um pouco melhor, provavelmente ela também é um pouquinho mais econômica, tem esses requisitos também. Detalhe, pessoal. Em questão agora de conforto, que eu já quero deixar claro também para você que está querendo comprar uma dessas picapes. Se você tem uma família grande, se você tem duas crianças, dois adolescentes, ou então três adolescentes, para usar o espaço interno traseiro, deixa de lado a Fiat Strada. A Fiat Strada, cabine dupla, é muito ruim o espaço interno dela. A gente já teve uma de uso próprio nosso, já fiz uns vídeos dela, o link vai estar na descrição. Se você quiser saber também mais sobre a Fiat Strada Ultra, Vulcano, tudo mais, 2025, link vai estar na descrição, você confere lá. E assim, pessoal, o espaço interno da Fiat Strada é horrível, é muito ruim mesmo. Na parte da frente, o conforto motorista e passageiro é legal, gostoso para dirigir, não deixa a desejar de forma alguma. Porém, a parte de trás, a Fiat Strada já deixa a desejar, enquanto a Chevrolet Montana, ela é melhor o espaço interno dela sim. Então, quando você for comprar, se você quer espaço interno traseiro, tem uma família maior, vai na Montana. Isso aí eu já deixo claro, ou então compra outro carro, uma Fiat Toro, já parte para um carro um pouco mais espaçoso, porque a estrada não vale a pena. A Montana, ela não é tão apertada, às vezes a pessoa acha que vai ficar apertada, mas não ficou não, ficou com espaço traseiro legal. Em relação à estrada, mil vezes melhor, ok? Aí, vamos passar para vocês agora, vai acompanhando as fotos, eu vou passar para vocês o comprimento, primeiramente, da Fiat Strada. Para você ter uma ideia, pessoal, esses dois modelos são os modelos tops, questão de dimensão, capacidade, é tudo a mesma coisa, em relação aos outros modelos. O comprimento da Fiat Strada é 4,44 metros, entre eixos é 2,73 metros, a largura dela é 1,73 metros e a altura 1,60 metros. Para você ter uma ideia, ela tem um peso de 1.253 quilos, normal, e vamos passar para vocês agora a questão do comprimento da nova Chevrolet Montana. Um detalhe que a gente tem que deixar claro aqui, na questão do design, a Chevrolet Montana Premier, ela possui rodas de ligar leve com aro 17, enquanto a estrada é aro 16, beleza? O comprimento da Chevrolet Montana é 4,71 metros, então a gente já percebe que ela é mais comprida do que a estrada, entre eixos dela é 2,80 metros, largura 1,79 metros e a altura 1,65 metros. Percebemos então que ela realmente ficou um pouquinho maior mesmo do que a Fiat Strada, questão de tamanho, comprimento, espaço interno traseiro e etc. O peso dela é de 1.310 quilos, então ela ficou um pouco mais pesada também, então isso daí pode ser que ela fique um pouco mais gastona, consome um pouco mais do que a estrada, certo? E vamos falar agora sobre a capacidade. Capacidade em litros da caçamba da estrada é 844 litros, enquanto a Montana possui 874 litros. A capacidade dela é um pouco maior também em questão aí para você carregar as coisas e etc. Carga útil, estrada 650 quilos e Montana 600 quilos. Se você for utilizar para trabalho duro, surrar também a picape, sabe, acostumado já a trabalhar bem forte com a picape, carregar bastante coisa, vai na estrada. A estrada a gente sabe que sempre aguenta mais que as outras picapes, tá? E na verdade, na minha opinião, eu nunca vi nenhuma Montana hoje consolidada em questão aí de uma frota, por exemplo, que trabalha duro, fazenda, etc. Ninguém compra. A maioria das pessoas, quando é para trabalho duro, compra a estrada mesmo, cabine dupla. Então, se for para trabalho, também falo para você comprar a estrada cabine dupla, beleza? Agora vamos passar para vocês a velocidade máxima, desempenho. A estrada, ela chega a atingir 180 km por hora e ela faz 0 a 100 em 9,5 segundos. Enquanto a Montana, ela atinge a velocidade máxima de 180 km por hora e faz 0 a 100 em 10,1 segundos. Então, a gente percebe que mesmo a Montana tendo um torque maior, uma potência maior, que é muito pouca coisa, mínima coisa, a estrada tem um desempenho melhor no 0 a 100 e a velocidade máxima é a mesma coisa. Por que ela tem velocidade 0 a 100 melhor? Porque ela é mais leve do que a Montana. Então, ela vai ser um pouquinho mais ágil para você dirigir. Quando você fizer o test drive, você vai perceber isso. Mas não podemos deixar de lado a Montana. A Montana, o motor 1.2 turbo é excelente e anda bem pra caramba, beleza? Agora vamos passar o consumo. Qual dessas duas é mais econômica? Consumo da estrada na ficha técnica, galera, é 8,3 km por litro no álcool e 12,1 na gasolina. Isso daí na cidade, beleza? Na estrada, 9,4 km por litro no álcool e 13,2 na gasolina. Se você andar mais tranquilo, mais na maciota, ela faz o consumo um pouco melhor. Já a Montana, pessoal, pra você ter uma ideia, ela faz 7,7 km por litro no álcool na cidade e 11,1 na gasolina. E na estrada, ela faz 9,3 km por litro no álcool e 13,3 na gasolina. Então, pessoal, conseguimos perceber que a estradinha é mais econômica na cidade e na estrada fica igual, a mesma coisa. O consumo das duas vai me dar muito pouca coisa. O que eu acho? Na minha opinião, o que eu quero deixar de conclusão pra você. As duas ficaram muito legais. Eu gosto particularmente mais da estrada, também por conta do comércio. Vai ser um pouco melhor, vingou um pouco mais. A Montana saiu, vendeu bem, mas você pode reparar, ela não é campeã em vendas. Ou seja, ela fica lá pra trás, você não vê tanta Montana rodando na cidade, você vê mais estrada, com certeza, cabine dupla. Cabine dupla e cabine simples também, a estrada sempre ganhou nessa questão do mercado. O que eu acho? Se você tem uma família grande, você quer um pouquinho mais de conforto, um pouco mais de espaço interno, etc., vai na Montana. Você não vai se arrepender bacana pra caramba. Se vai utilizar a Montana você e sua mulher somente, ou então, por exemplo, um filho pequeno, cadeirinha de criança atrás, vai na estrada, você vai ter aí um desempenho bacana, um consumo melhor. Se você quiser um carro mais econômico também, vai na estradinha. E se você quiser o carro pra trabalho duro, digamos assim, você vai pegar a Fiat Strada, na minha opinião, vai ter um melhor desempenho do que a Chevrolet Montana. A durabilidade da estrada é maior do que a da Montana, beleza? O que eu vou passar pra vocês agora é os valores. A Chevrolet Montana, ela parte no valor de R$135 mil, zero quilômetro, mais ou menos, você vai ter descontos, etc. E esse modelo que eu tô passando pra vocês aqui, 2024, a Ranch, R$128, R$130 mil. A estradinha é um pouco mais barata também, nesse modelo que eu passei pra vocês. E às vezes você consegue um desconto melhor, etc. Então, talvez, na minha opinião, é mais vantagem você comprar a estrada, porque, mesmo ela sendo um pouquinho mais apertada, etc., o comércio é um pouquinho melhor, o motor dela não deixa a desejar, 1.0 turbo, potência relativa. Agora, se você quer mais conforto, quer um pouquinho mais de luxo, essas coisas, acabamento um pouquinho melhor da Chevrolet, você pega e compra a Chevrolet Montana. Tem uma multimídia maior, etc., tem os pontos positivos, negativos. Mas, eu, particularmente, iria na Fiat Strada, se eu não tivesse filho, tá? Eu iria na Fiat Strada, porque, por exemplo, eu não tenho filho, nada, seria eu, é mulher somente. E aí, usa a sua parte da frente, legal pra caramba. E depois, pós-venda, etc., comércio é melhor. A vantagem seria essa também, certo? Preço, um pouco mais em conta. Agora, se eu tenho uma família e quer uma picape média compacta, desse estilo, eu iria na Chevrolet Montana, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento, que é muito importante pra gente. Valeu e até a próxima!